Mãe, feira Maria, perfeita harmonia, entre nós e o Pai Poder todos consagrados, nosso Senhor chamado, o Senhor confirmar Ave Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza Queres com certeza que a vida é graça Santa Maria, Mãe do Senhor Mãe, feira Maria, perfeita harmonia, entre nós e o Pai Justiça do Deus morado, combate o pecado, os homens e o Pai Ave Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza Feliz com certeza que a vida é graça Santa Maria, Mãe do Senhor E se respondo a todos, que o mundo todo só tornou amor Amém Amém